Bom dia! Vocês se lembram de uma druzinha de cristal que eu encontrei na beira de uma estrada um tempo atrás? Tem um vídeo no canal sobre ela. Se você não assistiu, assiste o vídeo, comenta, participa, veja lá como que eu encontrei essa druz aqui. Ela é linda, ó. E eu não tinha lavado ela ainda. Ela tem umas pontas aqui, ó. E eu vou lavar ela agora e mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Tô numa posição meio estranha aqui, mas olha aqui, ó. Tirar a terra aqui. Depois eu vou ver a terra, o que que tem ali. O restinho que sobrar ali no fundo do balde. Uma druzinha, ó, né? A parte de trás dela. Olha aqui, ó, a frente. Tá começando a aparecer o cristal, ó. E por falar nisso, se você não assistiu o vídeo anterior, eu falei sobre basalto e acabei olhando ao redor e não encontrei nenhuma pedrinha de quartzo. Aí foi aí que eu lembrei dessa. Aqui, ó, faltou uma, ó. Um quartzo citrinado. O sol aqui, deixa eu ver direito, ó. Dá uma lavadinha aqui. Então, eu procurei um cristal de quartzo assim ao redor, né? Eu tava gravando basalto e não encontrei nenhum. Porque, do mesmo jeito que é formado o basalto, também são formados os cristais. Cristal de quartzo, ametista, que é um cristal de quartzo também, né? E, é assim, é, quando o magma tá no centro do planeta, olha só soltando aqui, ó. Soltar, né? Porque o magma, quando tá no centro do planeta, ele encontra achadura, fissura na terra, ele vai subindo pra superfície, né? E, conforme ele vai subindo, vai formando as rochas, né? A rocha metamórfica, rocha sedimentar e as iguinhas. E, também, o cristal de quartzo é formado do mesmo jeito. Só que, é assim, é, a, nessas fissuras, quando acontece de, em água, nessas fissuras, eles, ela, quando vai esfriando, aquela água, ela vai se solidificando, né? Vai ficando sólida. E, aí, vai formando esse cristal. Olha que foi a formação disso aqui. Isso aqui, ó, tá na minha mão, mas tem milhares de anos. Porque, pra formar um cristal assim, leva milhares de anos. Imagina, esses cristal, eles, eles eram água. Ó, e foi ficando sólido. Se transformando, esse cristalzinho aqui. É a mesma coisa, é a ametista. É um cristal de quartzo, na verdade, né? E, aqui, ó. Essa é a druzinha que eu achei, na estrada. Pra quem não assistiu o vídeo, vou deixar no card, clica aí no card, pra você assistir. Foi muito difícil tirar ela, ó. Ela formou, formou um aglomerado, né? Imagina, que tudo isso aqui, um dia, era água. Muito bonito, ó. Olha, aqui de perto. Maravilhoso, né? Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó, tem uma parte que tem inclusão. Ali é um quarto... Que é um quarto surrutilado. E ele tem pontas, ó. Olha esse aqui. Foi formando igual uma... Como que chama? Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui, ó. É... Igual uma... Deixa eu ver se eu faço ele aqui, ó. Aquela formação de ágata, né? Num quarto só. Olha lá. Aquelas linhas da ágata, ó. Agora deu pra ver, ó. Igualzinha aquelas linhas que formam na ágata. Muito bonito, né? Lindo mesmo. Olha aqui a formação embaixo, ó. Quando você tiver na beira de um rio e você vê uma pedra assim, ó. Vira ela e você vai ter essa surpresa, ó. De encontrar uma formação linda dessa, ó. Eu até tremo, ó. Porque é só de pensar que eu tô com um pedacinho de cristal que tem milhões de anos. Milhões, 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 milhões. 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 Passar aqui na outra água. Na verdade, pra ver a beleza deles, tinha que ir soltando eles daqui, né? Igual um soltou ali. Mas olha... Tinha um que parecia que era meio esverdeado, mas agora eu tô vendo quem eu tenho porque não apareceu aqui, ó. Olha que lindo, 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 lindo. Pra você que gostou do vídeo, deixa o joinha, participa do canal aí, se inscreve, deixa os comentários. Obrigado por assistir e clica no card pra vocês verem como eu encontrei isso aqui. Tava numa estrada de terra bem batida, onde passa caminhão, passa gado. E ele tava lá. Foi difícil de achar. Olha lá, outro com as mesmas risquinhas da ágata. Deixa eu ver se dá pra ver aqui de novo. Aquele que tem... Tá riscadinho, parecendo... A linha da ágata. Eu não sei onde tá aqui agora, ó. Mas... Lindo, né? Vou deixar vocês aí, ó, com essa imagem. Ó. Quem não tem sol agora, é o único solzinho que tem esse solzinho aqui, ó. Pra quem... Tô num lugar bem arborizado aqui, ó. Então, tô debaixo da sombra das árvores. Mas, mesmo assim, o sol tá friozinho lá fora. Lá fora, sim, né? Fora de todas essas árvores daqui. Fora puro, maravilhoso. Olha ali, ó. Achei! Ó, esse quartzo, esse pedacinho de cristal ali. Ele tem a mesma linha, as mesmas linhas que se formam em uma ágata. Não sei que tipo de formação é essa. Pode ser... Um... Uma outra formação de quartzo. Como tem a metista, né? Tem um outro aqui também com linhas. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.